Como disse, não só a questão da república, mas também ao espírito do acordo de paz e do acordo de secessão de hostilidade. E é grave, numa altura em que nós temos em solo pátrio o sumo pontífice e o Papa ontem fez um apelo à paz, fez um apelo à reconciliação nacional. Neste momento está de ocorrer a missa do Papa para que nós como irmãos nos reencontremos. A pergunta que eu coloco é, o que é que o presidente Nunes tem estado a fazer para convencer os seus partidários para deixarem de atacar os outros moçambicanos? O que é que o presidente Nunes tem feito para refrear os ânimos dos membros do Partido Frelimbo, dos membros da Polícia da República e dos chefes dos postos administrativos, chefes das localidades e administradores? Porque a administração pública, ao invés de trabalhar com isenção, tem estado a perseguir as pessoas, as populações. Em derra ontem, a população queixou-se. Há cidadãos de primeira, há cidadãos de segunda e há cidadãos de terceira, que não têm direitos mínimos. Ora, isto, meus senhores, não pode ficar assim. É importante que o Papa tome uma posição, é importante que a Igreja tome uma posição, Então, é importante que a sociedade civil tome uma posição e também nós estamos cansados de observar o silêncio da comunidade internacional. Tivemos aqui a questão dos esquadrões da morte e não vimos ninguém da comunidade internacional a reclamar. Não vimos ninguém da sociedade civil a reclamar sobre as vítimas dos esquadrões da morte. E hoje, continuamos a ver um silêncio absoluto da parte de todos, quer dizer, quando são pessoas filhetas a Renamo, ninguém se preocupa. Mas se fosse alguém da Fralimo, estaria todo mundo, incluído a comunidade internacional, a fazer barulho e a condenar a Renamo. Nós somos moçambicanos, nós também queremos ser cidadãos da primeira e não cidadãos da terceira, como tem estado a acontecer.